Olá amigos, no ar mais um programa Capital Mística. E hoje eu tenho o prazer de trazer como convidado a este programa uma pessoa muito conhecida aqui em Florianópolis. Afinal de contas, quem já não ouviu falar no doutor Ricardo de Bernardi? O doutor Ricardo de Bernardi é um médico homeopata e esse é o lado profissional dele. O lado filosófico, ele sempre esteve envolvido com os estudos do Espiritismo. E atualmente ele é presidente de um centro de estudos espíritas aqui no bairro do Córrego Grande, na rua Jô Colasso, em que ocorrem palestras, estudos. Há uma biblioteca à disposição dos integrantes desse grupo e eles fazem do Espiritismo um tema de estudos sérios. Eu convidei o doutor Ricardo, não só pelo nome que ele tem, como também pela inegável cultura espírita, para que os telespectadores tenham ideia, o doutor Ricardo de Bernardi é um palestrante sobre temas espíritas de nível internacional. Ele já deu palestras em Portugal, na Itália, na Espanha. E ele é o autor de sete obras publicadas, sendo que duas delas foram editadas na Espanha e tem a sua correspondência no idioma espanhol. Então, sem maiores delongas, vamos entrevistar o doutor Ricardo de Bernardi. Doutor Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer em recebê-lo aqui. E, bom, estamos nos aproximando do Natal, época máxima da cristandade, e também não só da cristandade, mas também do próprio movimento espírita, porque eu acredito que não existe um espírita que não acredite na figura de Jesus Cristo, né? É um... Pra alguns é o Messias, pra alguns ele é um guru, pra outros é um avatar, pra outros é um espírito iluminado, mas seja lá a vertente pela qual se toma a figura de Jesus Cristo, inegavelmente é uma pessoa que trouxe uma mensagem de espiritualidade para a humanidade. Com certeza, era um grande filósofo. Era um grande filósofo. E me diga uma coisa, já que estamos aqui e levando em consideração, porque a gente fala em espiritismo, e, naturalmente, a sua contraposição é o materialismo. E, à primeira vista, parece que, atualmente, o materialismo está levando vantagens sobre o espiritualismo. Todo mundo só pensa em coisas materiais, sensoriais, e as coisas do espírito ficam relegadas quase, quase, que é um segundo plano. E... aqueles que se dedicam a esse estudo, meu Deus, esses são os verdadeiros mártires, né? Bem, eu considero, assim, extremamente interessante essa sua colocação de início. E eu vejo que, por incrível que pareça, isso é um degrau evolutivo da consciência do planeta. Porque houve uma época que seria uma época da infância do raciocínio a nível planetário, onde as pessoas, a humanidade, a sociedade, as comunidades, aceitavam, simplesmente, por uma fé cega, irracional. Simplesmente, acreditavam. Então, me parece que, hoje em dia, nós estamos vivendo, nós estamos vivendo uma situação que não é mais aquela situação infantil de aceitação simples por uma fé cega. estamos vivendo uma situação intermediária à maturidade psicológica, maturidade emocional, uma maturidade social que não atingimos, mas estamos vivendo uma fase de transição, uma fase adolescente, onde há uma contestação dos valores, de todos os valores da humanidade. Nós estamos vivendo a contestação da música, a contestação da arte, a contestação do casamento, a contestação de todos os valores anteriores. No nosso modo de entender, isso, apesar de nos chocar e de aparentar ser um retrocesso, é uma atitude adolescente que vai levar a uma maturidade posterior, com a recuperação de alguns conceitos históricos, de alguns valores históricos, e com o reposicionamento desses valores num nível mais inteligente, num nível mais justo, num nível mais equânime, enfim. Então, há realmente, nessa situação desse materialismo, por incrível que pareça, um processo evolutivo, porque o homem, ele era religioso de uma forma ignorante, o homem era religioso de uma forma automática, e hoje ele contesta para depois ele desenvolver a religiosidade, fugindo do religiosismo, mas buscando a integração com o cosmos, buscando a integração com essa lei cósmica universal, com essa sabedoria universal, de uma forma inteligente, amorosa, verdadeira, mas sem essa veste desse religiosismo que levou o que na história se conhece, guerras, fanatismo, inquisição, enfim, tudo aquilo que se lamenta, e se lamenta profundamente. Então, sim, eu concordo que exista essa situação, mas é um passo seguinte rumo a essa maturidade. Houve quem dissesse que não há evolução sem sofrimento, né? Então, vamos dizer que estamos sentindo as dores do parto de um novo despertar de consciência nesse campo. Então, é por aí que vai a coisa. Agora, doutor Ricardo, olhando aqui as suas obras, algumas delas, porque aqui não estão todas, de fato, nós temos aqui reencarnação, amor e sabedoria, temos gestação, sublime intercâmbio, temos dos faraós a física quântica, temos reencarnação e evolução das espécies, temos o mesmo livro, só que editado em espanhol, também o gestação editado em espanhol e navegando nos mares da imprensa, que isso aqui, se não me engano, são alguns artigos que o senhor escreveu para revistas e jornais. Brasil, Portugal e Espanha. Brasil, Portugal. Tem alguma coisa na Itália também, mas que não consta ainda aí. Exato. Bom, olha, temos aqui uma obra de peso, com certeza. E eu vejo, de alguma maneira, pelo que eu pude aprender da sua obra, que o senhor se preocupa bastante com o assunto da reencarnação. De fato, de fato. É um tema que realmente, pelo menos a mim, particularmente, me interessa bastante, porque, veja, a vida, considerando a história da humanidade, guerras, violência, acidentes de trânsito, aviões que caem, enfim, há mil e uma maneiras diferentes da gente morrer. E a gente convive com a sombra da morte no dia a dia. Agora, todo mundo tem medo de morrer, ou vamos dizer de outra maneira, todo mundo não quer morrer. Mas, aí vem aquele negócio, sabemos que a morte é inevitável. E aí fica aquela dúvida, meu Deus, se eu morro, acabo mesmo de vez, ou eu tenho a possibilidade de começar de novo em algum ponto da caminhada da evolução? Bem, é uma questão assim, pontual também, porque, pessoalmente, eu não acredito na morte. Não acredito na morte mesmo. E também, eu não diria que apenas acredito na vida após a morte. Eu ouso dizer que eu sei. Ou seja, a convivência que nós temos com as inteligências que continuam a viver na outra dimensão, através do fenômeno da mediunidade, da psicografia, da psicofonia, através da vivência durante 40 anos, 40 anos, eu fiz 60 agora de idade, então há 40 anos, no mínimo, que eu convivo frequentemente, semanalmente, nesses contatos com a outra dimensão, a dimensão extrafísica, a dimensão espiritual. Mas a gente convive não de uma forma leviana, é de uma forma séria, de uma forma de pesquisa, uma forma baseada na ciência, então isso é algo bastante sedimentado, então hoje a gente tem convicção tranquila, através desses contatos, dessas comprovações que se tem da continuidade da vida. Então, para nós, a morte realmente não existe. Agora, o que é mais interessante é o seguinte, que todos nós somos, novamente, a continuidade do que fomos em vidas anteriores. E isso, através da terapia regressiva vidas passadas, eu trabalho também com isso, eu trabalho com pacientes através de processos de regressão de memória, onde se acessam a vidas anteriores, a épocas anteriores. E há pessoas, há cientistas que investigam essas regressões, inclusive documentando que essas pessoas viveram naquela cidade, tem os registros nos cartórios, então há uma infinidade de comprovações desse sentido. Então, nós realmente não estamos vivendo a nossa primeira vida, nós somos a continuidade de vidas anteriores e estamos semeando para colher nas próximas. A vida é infinitamente bela e longa e bonita. Sem dúvida. Amigos, o assunto é palpitante, com certeza. Nós estamos indo para o nosso intervalo e voltamos num instantinho. Muito bem, amigos, estamos de volta entrevistando o doutor Ricardo Tibernardi, médico homeopata e presidente do Instituto de Cultura Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis. Espírita de Florianópolis. Situado na rua Jô Colasso, né? Exatamente. Não confundir com outra entidade que tem nessa rua, que está há muitos anos lá, nós estamos na Jô Colasso agora faz 15 dias. Tem uma placa bem grande, Instituto de Cultura, toda quarta-feira tem reunião de debates aberta ao público. Todos são bem-vindos. Ótimo. Então, amigos, o convite já está feito. Qual o número lá? 149. 149. Então, amigos, não percam. Se interessam pelo assunto ou mesmo os que não se interessam mas foram picados pela curiosidade, vão lá, pesquisem, tirem suas conclusões. Muito bem, estamos falando sobre a teoria da reencarnação. Doutor Ricardo, o senhor no bloco anterior nos falou que a reencarnação existe e que o senhor não acredita na morte porque estamos de alguma maneira sempre vivos, né? E é tanta pergunta que eu não sei nem pela qual eu vou começar, mas qual o motivo da gente encarnar e reencarnar e reencarnar tantas vezes? É. Isso também é básico, né? Olha, a finalidade princípua, a finalidade básica, a finalidade primeira da reencarnação é a felicidade. Nós reencarnamos para progredir, para evoluir rumo a sabedoria e a felicidade. Ninguém está reencarnando para pagar pecados, isso é um conceito popular, é uma má interpretação. A finalidade da reencarnação é o crescimento psíquico, é o crescimento do nosso amor, da nossa inteligência. Nós renascemos novamente buscando essa sabedoria e essa felicidade. Isso é inevitável, é inexorável. todos evoluem mais tempo, mais reencarnação ou menos reencarnação. O que torna, inclusive, que a sabedoria cósmica, ou seja, Deus, é justa com todos. Muito bem. E, no caso, essa busca pela felicidade é o que parece é longa, porque há pessoas que já reencarnaram muitas vezes. Pela teoria espírita mais ou menos, em média, qual, lógico, depende de cada, cada, da evolução de cada espírito, mas, em média, quantas reencarnações são necessárias para que a pessoa encontre o seu caminho de felicidade? Bem, é, você até, de certa forma, já colocou no questionamento de que depende de cada indivíduo, de fato, depende, porque nós somos livres para acertar ou para errar, para estudar ou não estudar, então, a pessoa pode fazer a terceira série de navial uma vez ou dez vezes, na verdade, então, muitos de nós repetimos muitas vezes as lições da vida, renascendo nas mesmas situações até completarmos certos aprendizados que temos dificuldade. Bem, nós estamos renascendo desde a origem dos tempos, desde a época da caverna que o espírito, quando humano, ele vem renascendo, então, nós somos os mesmos que viveram em épocas primitivas, em épocas medievais, em outras épocas, nós somos os mesmos, então, vai depender do progresso da própria civilização e o progresso individual também. Então, o número de reencarnações é infinito, matematicamente, inclusive, é infinito. Uma vez, um garoto perguntou para alguém, assim, qual é o maior número? Aí, a professora disse, não existe, é infinito, sempre há um número maior, então, sempre existirá algo mais a aprender no universo, em outros astros, em outros planetas, então, o processo da reencarnação é contínuo, é um aprimoramento constante. E, no caso, o senhor agora acaba de tocar um assunto muito interessante, há religiões que consideram que Deus criou o universo para servir os habitantes deste planeta, porque não se concebe, dizem que Deus é o dono do universo, mas nós estamos aqui no planeta e houve crenças que nos foram incutidas sobre a forma de dogma de fé, de que esse Deus é nosso, ponto final, e ele olha para nós, cada um, individualmente, ele sabe da vida de cada um. Essa teoria é real ou a filosofia espírita vê isso de outra maneira? ou seja, um Deus que é Deus dos habitantes do planeta Terra e de outro qualquer planeta que porventura exista no universo, habitável. Houve época que o primitivismo do ser humano fazia com que ele exteriorizasse essa sensação íntima de que existe uma força cósmica superior, ou seja, Deus, ele exteriorizasse isso adorando uma pedra, então era a litolatria, litopedra, tem até a litotripsia que é o procedimento de virar pedra do rinho, litolatria que se adoravam monumentos, houve época da fitolatria que se adoravam vegetais, plantas sagradas, houve época da zoolatria, figuras animalescas ou próprios animais eram divinos, e por fim há uma visão ainda primitiva no nosso modo de ver que é essa visão antropomórfica divina, ou seja, faz em Deus ou como um velhinho ou que Jesus Cristo é Deus ou que o Buda ou seja, quem for seria um Deus a nossa concepção não tem nada a ver com isso nossa concepção é de que Deus não é um ser antropomórfico ou seja, não tem jeito humano não tem emoção humana não fica contente ou triste agradado ou desagradado ele é imutável é uma força uma energia um amor uma sabedoria cósmica que banha as galáxias banha o macrocosmo e banha essa energia o microcosmo as partículas subatômicas então todos os astros as galáxias e as partículas subatômicas mergulhadas nessa energia divina então Deus é onipresente nesse sentido mas querem fazer um Deus meio humanoide contente triste castigando perdoando etc fica emocionado enfim esse Deus é um Deus medieval é um Deus quer dizer no nosso ponto de vista esse Deus das religiões da época medieval não existe então nós vamos evoluir ou já estamos evoluindo para uma concepção desse Deus dessa força cósmica dessa energia cósmica então então é essa assim a nossa concepção dessa de Deus digamos assim e por extensão essa força cósmica está em todos os sistemas solares em todos os planetas em todos os mundos habitados ou não e em todas as pessoas dentro de nós existe pulsa dentro de nós uma luz uma energia uma centelha divina um inconsciente puro um self uma série de denominações que é a presença dessa própria energia então Deus não está no centro espírita nem está na igreja não está em nenhum lugar Ele está no universo o universo está mergulhado dentro de energia divina aliás para quem gosta de textos evangélicos por exemplo o que Jesus disse vós sois deuses Deus está em vós quando perguntaram para o Sai Baba o hindu perguntaram para o Sai Baba um repórter britânico perguntou para ele assim um pouco chocado é verdade que tu dizes que és Deus? Ele diz a única diferença entre eu e você é que eu sei que sou Deus e você não sabe ainda ou seja estamos todos mergulhados na energia divina apenas nós nos afastamos dela quando nós procedemos de uma forma distante desse amor universal ou seja nós fugimos da lei mas a lei é onipresente perfeita muito bem olha ainda sobre a reencarnação a pessoa morre ou faz a transição seja lá o termo que se utilize para o fenômeno né e a pessoa vai para um outro plano de existência sim esse plano não é da mesma dimensão em que nós estamos nós somos seres tridimensionais ele vai o que? para a quarta dimensão quinta dimensão sexta dimensão como é que é isso? esses planos denominados planos espirituais né na realidade eles são planos materiais de outra dimensão né porque as entidades espirituais elas tem um corpo astral um corpo espiritual quem vê a vovó que desencarnou não vê não a vê sob forma de triângulo nem de fumacinha mas reconhece a vovó pelo olhar e etc então há um corpo astral o que alguns estudiosos chamam de psicosoma na bíblia está lá o corpo espiritual que o apóstolo Paulo fala enfim todas todas as fontes citam que existe esse corpo energético de outra dimensão mas que convive num mundo como se fosse um mundo material de outra dimensão então eles andam eles estudam eles tem livros enfim eles tem comunidades tem sociedades tem organizações né e se comunicam tem cientistas tem grandes pesquisadores como também tem bêbados ignorantes que se comunicam também por aí evidentemente há de todos os níveis de todas as inteligências bem intencionados mal intencionados bom caráter mau caráter e há quem que se comunica com eles depende do nível que se envolva né e essa comunicação que as famosas mesas espíritas ou enfim sessões mediúnicas sessões mediúnicas e tudo como é feito é como se houvesse uma ponte de comunicação entre os seres espirituais e nós seres carnais incorporados na matéria sim o fenômeno da comunicação ele sempre existiu propriedade do espiritismo de ninguém desde a época da caverna que é a comunicação só que tem nomes diferentes se alguém vê um espírito diz que é um anjo que é um milagre mas é um espírito alguém que está na outra dimensão então apareceu um anjo para anunciar isso apareceu aquilo somos simplesmente espíritos ou seres de outra dimensão que vivem nessa dimensão os sensitivos ou denominados médiums são indivíduos que tem essa sensibilidade aguçada ou desenvolvida em uma área então existem várias formas de comunicação por exemplo nós temos nesse corpo energético centros de força chamados chakras centros de força então por exemplo nós temos aqui nessa região um centro de força chamado centro ou chakra coronário onde se capta intuições então pode se captar intuições ideias tem um centro aqui nessa região chamado chakra frontal onde a pessoa desenvolve a vidência para outra dimensão existe um chakra menor aqui chamado chakra humeral que não são dos sete principais onde as pessoas psicografam escrevem automaticamente então recebe o influxo energético do pensamento e escrevem automaticamente em outra língua francês, inglês, invertido e traz para frente o Chico Xavier por exemplo escrevia invertido e traz para frente em outra língua em inglês tem uma série de recortes inclusive até posso providenciar se quiserem depois e ele escreveu quatrocentos e poucos livros não tinham ginásio e livros alguns deles de conhecimento técnico bastante profundo quem tem que olhar condicionário então essa comunicação sempre existiu em qualquer lugar não é propriedade de religião nenhuma nem de filosofia nenhuma é um fenômeno normal apenas ele é obliterado é bloqueado por uma série de interesses que tem receio tem medo de desvendar a realidade da vida espiritual é isso aí amigos interessante né ok estamos indo para mais um intervalo e já voltamos muito bem amigos estamos de volta entrevistando o doutor Ricardo de Bernardi e o tema reencarnação doutor Ricardo tudo muito bom agora dando uma de São Tomé ver para crer de que maneira se pode comprovar tudo isso bem há várias maneiras de nós estudarmos comprovarmos as reencarnações por exemplo a primeira maneira que eu citaria seria através do estudo desenvolvido em universidades muitas universidades eu citaria por exemplo uma norte-americana na universidade de Virgínia o neuropsiquiatra Ian Stevenson aqui diga que seja Ian Stevenson que publicou um livro chamado 20 Cases Sugestíveis Reincarnation 20 casos sugestíveis de reencarnação no livro são 20 ele tem duas mil fichas duas mil fichas de crianças na faixa de 3 a 9 anos de idade aproximadamente que dão o nome do pai da mãe da cidade as características todas da vida onde moravam no país descrevendo minuciosamente há inclusive a história de um indivíduo do interior do Pernambuco bem do interior do Pernambuco que dizia que morava na Noruega os pais não sabiam nem que significava Noruega no norte da Noruega e foi feita a pesquisa localizada a cidade procurada nos cartórios documentou isso então o Ian Stevenson tem duas mil fichas desse fenômeno que ele cataloga e alguns parapsicólogos catalogam como memória extra-cerebral ou seja uma memória que não está contida nos neurônios cerebrais estaria contida em outros campos de energia desconhecidos que é o espírito ou como queiram chamar mas através do estudo da memória extra-cerebral se documentam detalhadamente vidas passadas não tem nada a ver com fé nem crença isso é documentação científica de universidade por um neuropsiquiatra e muitas outras universidades pesquisam isso a segunda maneira de se comprovar é através da hipnose porque essas crianças não foram hipnotizadas é algo espontâneo a segunda maneira é através da hipnose onde pessoas hipnotizadas se dá uma data diz por exemplo olha 14 de julho 1815 3 horas da tarde e a pessoa começa a falar onde é que você está que lugar é esse o problema é que você está indo estou indo para o serviço na rua com Martã não sei mais o que mas onde? o Lyon e vai dando os detalhes vai dando os detalhes então você depois o telespectador para conhecer esse fenômeno da hipnose então as pessoas o cientista recolhe os dados e pesquisa nos cartórios na documentação troca informações e a pessoa hipnotizada detalha vidas anteriores é a segunda forma de se comprovar isso a terceira maneira de se comprovar é através da terapia regressiva vidas passadas que eu trabalho inclusive com terapia regressiva com meus pacientes que assim desejarem então a gente faz um processo de regressão eu não faço para comprovação faço para tratamento de problemas emocionais para auxiliar o tratamento então as pessoas por exemplo tem digamos assim uma fobia de altura por exemplo então essa pessoa que tem fobia de altura no processo da terapia regressiva vidas passadas ela se vê caindo no lugar descreve o lugar então através da terapia regressiva se pode também acessar vidas anteriores há pouco tempo eu atendi uma pessoa um jovem chamado Caio o Caio é nome fictício não vou dar o nome da paciente o Caio ele tinha um medo de falar em público incrível e ele queria ser professor estava estudando para ser professor e tal então aí o seguinte ele se viu numa situação onde ele por dizer em público certas coisas ele foi preso e ficou anos na prisão por desrespeitar autoridades em público então ele criou um trauma fantástico em relação a falar em público mas é uma curiosidade então a terapia de vidas passadas a hipnose a memória extracerebral o estudo do déjà vu fenômeno onde as pessoas vão no lugar se emocionam encontram o local e começam a chorar conheça esse lugar essa cidade se eu virar à esquerda vai ter uma ruazinha um portão acontece às vezes em Mariana no interior de Minas Gerais acontece em Salvador da Bahia acontece nas cidades antigas as pessoas vão lá e tem o déjà vu sensação de ter visto aquele lugar e ter vivido lá minha esposa teve um déjà vu na Escócia incrível fantástica na cidade de Perse então outra forma de se pesquisar através do estudo do déjà vu seria a quarta ou quinta maneira de comprovar pode-se comprovar a reencarnação através das mensagens psicográficas dos espíritos falando que vão reencarnar que vão nascer dão característica então se pesquisa essas comunicações essas psicografias ou psicofonias fala através da comunicação dos espíritos pode-se comprovar estudar através dos gênios precoces criancinhas de 3 anos 4 anos que fazem cálculos matemáticos incríveis compõem músicas complexas o pai não sabe matemática a mãe não sabe tocar música nada disso então geneticamente não há explicação eu fui professor de genética certo? não há explicação em termos de genética então ou seja não há nenhuma explicação que se possa dar porque isso acontece são crianças que têm vidas anteriores esses conhecimentos são gênios precoces através do estudo dos gêmeos univitelíneos por exemplo se pode também criaturas idênticas com o mesmo DNA mesma genética mesma alimentação mesma nutrição mesmo útero mesmo pai mesma mãe mesma escola tudo igual e às vezes são indivíduos completamente diferentes psiquicamente diferentes então um adora equitação desse cavalo é mal cheiroso outro vai fazer um gêmeo univitelíneo vai fazer música clássica na outra cidade outro gosta de rock entende? enfim são completamente diferentes porque genética igual a educação igual como é que pode? vidas passadas mas há inúmeras mas há pesquisas bíblicas sobre reencarnação e são incríveis as referências bíblicas falando de reencarnação simbólicas ou diretas mesmo é necessário nascer de novo enfim olha a comprovação da reencarnação é algo fantástico entende? então eu não acredito eu pesquiso e aceito por conhecimento ouso dizer olha me chama atenção eu já disse isso aqui com outros entrevistados em outros programas que é uma coisa que me atiça a curiosidade porque historicamente o cristianismo aceitava a reencarnação até mais ou menos o ano 400 eu posso dar a data exata muito boa essa lembrança até o ano de 553 onde houve o segundo concílio de Constantinopla e onde as doutrinas reencarnaçãoistas defendidas por origens e outros teólogos sábios ela foi rejeitada e daí pra dentro passou essa heresia e teve povos que foram trucidados mortos mulheres, crianças, velhas tudo porque eram reencarnacionistas como por exemplo os cátaros albingenses no sul da França porque eram reencarnacionistas mas o cristianismo era reencarnacionista até o ano de 553 aí no segundo concílio de Constantinopla perdeu na votação ah, vai fazer o que mas isso é história sim, exato veja mal comparando o Hugo Chaves também perdeu a votação e isso é história quer dizer mudou tudo de uma hora pra outra são coisas da história pior é que ele ganhou antes mas tudo bem tudo bem mas tudo bem mas tudo bem mas na realidade o que me chama atenção é que no fundo no fundo no fundo há uma filosofia se tirar disso tudo porque veja existe a encarnação não existe a encarnação existe Deus não existe Deus Deus é uma força ou Deus é um ser humano como nós ou espiritual mas com forma humana na realidade no duro no duro no duro isso não tem a menor importância porque o mundo não deixa de ser o que é Deus não deixa de existir os seres humanos acreditando não acreditando em Deus ou 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 na reencarnação ou ou que morrendo acaba tudo aí vai pro inferno ou vai pro paraíso mas tudo que tem que se passar de acordo com os desígnios da vontade máxima vão ocorrer acreditando ou não acreditando é ou não é? é agora o ser humano nós humanos nós estamos na fase onde nós temos o livre-arbítrio ou seja optamos os seres inferiores da natureza eles ainda tem maior parte das suas atitudes guiadas por um instinto às vezes quase automático embora existam laivos de inteligência em certos animais eu reconheço mas nós humanos somos inteligentes suficientes para optar por A ou por B somos livres para agir mas também à medida que somos livres para agir as consequências de nossos atos recaem sobre nós de modo que nós nosso pensamento nosso sentimento é uma força uma energia que nós movimentamos cria uma psicosfera cria uma aura cria um magnetismo isso gera uma ação e uma reação natural de outras pessoas e também da própria natureza do próprio cosmos né então nós estamos mergulhados nessa lei universal nessa lei divina nós estamos mergulhados nela e essa lei tem um automatismo então tudo que nós fazemos recai sobre nós de positivo também né então é ser amável se quer ser amado já dizia o vídeo na Roma Antiga com certeza muito bem amigos mais um intervalozinho e já voltamos muito bem amigos estamos no último bloco entrevistando o doutor Ricardo de Bernardi presidente do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis situado na rua Jô Colasso número 149 no Córrego Grande aqui nesta capital e estamos dando ênfase ao tema reencarnação doutor Ricardo aproveitando aqui os últimos momentos do nosso programa eu tenho uma pergunta capciosa para lhe fazer é é do meu conhecimento que os budistas eles dizem que nós temos a possibilidade não sei se é verdade ou não estou vendendo peixe como 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 comprei de que às vezes nós seres humanos podemos reencarnar como animais e aí vem a pergunta em primeiro lugar isso é verdade ou não é dentro da teoria espírita em segundo lugar se nós podemos encarnar como animais os animais também um belo dia podem encarnar como pessoas o que é que o senhor me diz disso bom inicialmente até para digamos assim defender nossos amigos budistas que nós convivemos positivamente são apenas algumas correntes do budismo que dizem que existe essa reencarnação retroativa em animais a maior parte das correntes budistas admite a reencarnação como progressiva sempre sempre em seres superiores embora como você disse há realmente algumas linhas budistas que assim procedem mesmo porque a China e a Índia são bilhões de habitantes e começam a haver diversificações mas dentro nesse livro dos faróis da física quântica até eu coloco essa questão do budismo também aqui essas correntes bom dentro do nosso entendimento a reencarnação tem a finalidade do crescimento da evolução do aprimoramento então ela não pode ser retroativa ela é sempre evolutiva o modelo energético que renasce ele já adquiriu a estrutura energética humana certo através de bilhões e bilhões de reencarnações nas espécies inferiores tá então não é possível depois dessa aquisição é incompatível energeticamente não há sintonia não há magnetismo não há sintonia de onda com o corpo de um animal então é impossível um ser humano nascer num animal esse é o primeiro aspecto com relação ao outro lado da questão é o seguinte nós aprendemos desde o livro dos espíritos do alan kardec que fez a pergunta para os espíritos na pergunta 540 há muitos espíritas que não estudam e até não sabem o desencontrar mas os espíritas que estudam sabem na pergunta 540 na segunda parte no finalzinho diz o seguinte é assim na natureza que tudo serve tudo se encadeia desde o átomo até o arcanjo que quer dizer espírito superior porque esse completando porque esse começou por ser átomo ou seja os seres superiores os espíritos superiores os chamados arcanjos eles passaram por toda uma fileira de reencarnações de bilhões de reencarnações bilhões de reencarnações então isso leva desde a história da origem dos tempos então como diz um outro filósofo espírita famoso Léon Denis que quem o espírita que estuda conhece e não diz bobagem conhece o Léon Denis ele diz o Léon Denis diz o seguinte o espírito dorme no mineral sonha no vegetal agita-se no animal desperta-se no homem realiza-se na angelitude Chico Xavier através da mediunidade e quem estuda os livros espíritas estuda o Chico Xavier o espírito do Emmanuel na pergunta 59 e 79 do livro O Consolador fala de que os seres inferiores da criação chegarão um dia ao reino ominal ou seja a nível humano isso é livro da Federação Espírita Brasileira da FEB médium Chico Xavier e espírito humano agora há pessoas que não conhecem não estou ficando de bobagens por aí entende sem dúvida que todos os seres do universo progridem evoluem e se transformam então nós estamos humanos porque há bilhões e bilhões de reencarnações já passamos por espécies inferiores já formamos o homem das cavernas e tudo mais e chegaremos a espécies muito mais superiores e sutis em mundos superiores mas nunca é regressivo né e não há ser do universo que foi criado para não evoluir todos os seres do universo evoluem todos sem exceção né mas isso é um assunto também muito interessante com certeza bom o senhor acaba de me dar um grande alívio porque puxa se o senhor me dissesse que isso era real imagina eu ter um pesadelo em que eu estava encarnando como uma minhoca altamente desolador né mas tudo bem então ao que parece desse risco eu escapo tudo bem doutor Ricardo as pessoas que queiram adquirir seus livros como elas devem fazer em Florianópolis não é muito fácil nós temos nós temos porque as vezes eu viajo vou fazer palestra na Itália por exemplo e tem meu livro lá certo na Espanha já está traduzido já e tudo mais né então agora em Florianópolis é um pouco mais difícil então as pessoas que desejarem e quiserem nos procurar não só para terapia regressiva que isso é uma questão fora do centro espírita não é no centro não é no Instituto de Cultura ou quiserem ou adquirir um dos nossos livros posso dar o telefone sim por favor então é é 48 Florianópolis né 32 33 18 88 32 33 18 88 a disposição então muito bem e as reuniões do Instituto de Cultura Espírita de Florianópolis elas já sabemos já foi dito rua Jô Colasso 149 no bairro Córrego Grande é do lado do Angelone Santa Mônica no final da rua é exato e no caso quais são os horários das reuniões olha nós temos reuniões vários dias por semana são todas elas franqueadas e temos cursos lá os cursos são todos gratuitos todos eles normalmente os cursos começam em março tem curso de um ano dois e três todos gratuitos vejam bem né é e agora antes de março é agora esses meses todos e depois também as quartas-feiras a noite há uma reunião de debates públicos as pessoas trazem questionamentos e vamos explicando questões à luz da filosofia da ciência espírita né porque a doutrina espírita é uma filosofia e é uma ciência né e tem consequências éticas então nessa quarta-feira às oito horas da noite é uma reunião aberta ao público né e antes tem aplicação doação de energia aplicação do passe né pra quem quiser receber esse magnetismo né evidentemente tudo gratuito claro né o senhor acaba de citar uma coisa que na hora é tanta pergunta que eu deveria ter perguntado mas o senhor já respondeu e aí agora eu complemento fazendo a pergunta vejam o doutor Ricardo disse que o espiritismo não é religião é uma ciência e é uma filosofia então essa briga que já dura não sei quantos anos entre os cristãos e os espíritas de que quem é que está tomando o lugar em que na religião não há luta de religiões porque o espiritismo não é religião é uma ciência e é uma filosofia cristianismo é religião todas as igrejas cristãs catolicismo é religião e também o catolicismo cristianismo tem a sua filosofia tem a sua ciência tudo bem mas é religião o espiritismo é uma ciência é uma filosofia então muita discussão sobre esse assunto já morre por aqui filosofia não quer tomar o lugar de nenhuma religião toda religião tem filosofia nem toda filosofia tem religião acho eu diga bem o seguinte quando passa o censo na nossa casa ele pergunta assim religião aí está lá católico protestante espírita eu assinalo espírita porque não tem opção sei agora é o seguinte o espiritismo não é uma religião institucionalizada não tem sacerdotes não tem rituais não tem dias santos não tem sacramentos tem as consequências ético-morais que equivalem o aspecto da religião mas não no sentido da religião instituída certo não tem essas características todas não tem vestes especiais não tem rituais não tem nada disso né agora a definição no evangelho segundo o espiritismo que é considerado entre aspas um livro religioso dentro do espiritismo a definição do espiritismo lá para o espírita quiser olhar é o seguinte o espiritismo é a ciência que vem demonstrar aos homens por meio de provas irrecusáveis a existência do mundo espiritual e a sua comunicação com o mesmo né ele não o mostra através de provas irrecusáveis e tal tá lá então basta ler o que está ali né muito bem meus amigos tá aí espero que toda essa gama de informações que foi dada aqui durante o programa graças ao conhecimento a cultura do doutor Ricardo de Bernardi tenha esclarecido uma série de dúvidas que eu confesso que às vezes até eu mesmo tenho pra mim me esclareceu bastante e espero que isso tenha ocorrido também com os telespectadores estamos lastimavelmente chegando ao final de um programa Capital Mística e eu até aproveito pra dizer doutor Ricardo gostei muito mas não estou satisfeito ainda tenho muitas dúvidas portanto o senhor vai ter a santa paciência mas oportunamente eu vou convidá-lo de novo ao nosso programa pra que o senhor continue nos ilustrando ok e eu quero também lhe agradecer sobremaneira a sua presença aqui eu sei que o senhor é um homem ocupadíssimo o senhor está aqui no intuito de esclarecer as pessoas isso é muito positivo da sua parte muito obrigado e amigos é chegado ao fim da nossa despedida desejo uma ótima semana pra vocês marcamos como sempre o nosso próximo encontro neste canal neste mesmo dia e neste mesmo horário recebo o meu cordial abraço e até a próxima a próxima